O Bicho Preguiça Ei, Vitor Está fazendo pose aqui para a foto Está fazendo pose para o portal do Jota Olha, cara Que legal, 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 legal Como é que ela caiu? Cadê? Ela estava onde? Na beira da rua Ah, ela estava na rua aí Na beira da rua Na calçada, né? Ela caiu de cima da casa Ela caiu de cima da casa? Olha só, gente A gente colocou aqui na árvore Para ver se esse Bicho Preguiça Vai aqui para o seu habitat natural Que é a região aqui do... A região aqui da ABB Bom, para você que está acompanhando o portal do Jota Muito boa tarde Nós acompanhamos aqui, ó A preguiça Que está com preguiça De subir A preguiça que está com preguiça De voltar para o seu habitat natural Ela foi pega aqui por populares Aqui na região da Prainha E a gente está acompanhando aqui ao vivo No portal do Jota O momento em que soltaram ela aqui Para ver se ela volta para o seu habitat natural Olha só, as pessoas vêm olhar Bicho preguiça aqui Pode olhar aí, compadre E parece-me que ela está com preguiça de subir, né? Pelo que a gente acompanha Ela está com preguiça De subir aí na árvore Então as pessoas passam para olhar aqui E a gente espera que não aconteça nada de ruim Ela estava atravessando a rua Aqui na Álvaro Maia Segundo a informação que a gente já apurou aqui Essa preguiça estaria atravessando a rua E agora a gente vai acompanhando aqui O que será que deve ser feito? Será que não seria bom colocar lá para o lado de dentro, né? Para o lado de dentro ali da... Da ABB Está próximo aqui a ABB, ó Bom, o Dan Serrão está comentando comigo Tem um pessoal querendo adotar aqui Mas é proibido, né, vizinho? As vizinhas aqui já querem... Ela estava em cima dessa casa Cadê? Olha aqui Ela estava em cima da casa Deixa eu ver aqui, ó A vizinha vai mostrar para mim aqui, ó Ela estava em cima da casa, vizinha? Clareia aí Clareia a imagem aí Vamos ver se dá para a gente mostrar Ela estava em cima da casa Onde era que ela estava? Ali naquela casa Ah, lá no muro, né? É Ela desceu daquela árvore Ela estava em cima da casa Está certo, olha só Agora a gente acompanha Ela caiu daí, foi? É Ela acabou caindo na calçada, ó Estava atravessando a rua, já E a gente está vendo aqui algumas fotos Ah, está com sede? E agora, vizinha? Será que a gente consegue dar água para ela, vizinha? Poxa, a preguiça parece que está com sono Talvez, né? Bom, meu colega aqui vai pegar Vai dar água para a preguiça Será que a preguiça toma água assim, normal? Deve tomar, né? Bom, desculpa Nós estamos aqui na região da Álvaro Maia Próximo aqui à Prainha E nós Fomos chamados Eu ia passando e fui chamado aqui por populares Que avistaram esse bicho preguiça No momento em que ele Estaria aqui atravessando a rua Querendo atravessar a rua E é realmente perigoso alguém atropelar, né? Agora colocaram na árvore Vamos ver se ela vai conseguir prosseguir aqui, ó E aí, preguiçinha? Bom, o ideal é voltar Ela voltar para essa área de mata aqui da ABB, ó Aqui tem uma área de mata muito grande, ó Para você acompanhar Aqui próximo à antiga ABB Que está desativada Tem uma área de mata muito grande Possivelmente esse animal Seja daqui desse local, tá bom? Ou aí ele anda e está dizendo Hoje eu estou igual ela, né? Gente, compartilha aí a transmissão do Portal do Jota Você que está acompanhando comigo A gente está mostrando aqui o bicho preguiça Que foi capturado aqui por moradores Olha só, vizinho Vem ver aqui, vizinho Vem ver aqui de perto O vizinho está querendo vir Mas está meio receioso, ó Preguiça não vai atacar, né? Toma assim, ó O rapaz vai pegar água ali para ela O rapaz vai buscar água Vamos ver se a gente consegue dar um pouco de água aqui Para essa preguiça Está muito movimentado Realmente estava arriscado no momento Tem que ir lá Aqui dentro, vizinho? Sempre aparece cobra? Ali no terreno da vizinha Possivelmente tinha um tamanduá Um dia desse nós fomos lá A gente não conseguiu visualizar mais Ele acabou fugindo Vamos ver aqui que o meu colega Vai dar uma água aqui para a preguiça Bora ver se ela toma Toma água Ih, calma aí Estou brava? Não, né? Quero te dar água Tu quer me arranhar, né? Pois é, bora ver se ela consegue tomar água Tem gente aqui dizendo que está igual A preguiça está muito preguiçosa, né? Deu até tanta preguiça Até caiu de tanta preguiça Pois é, olha só Quem se identifica aqui, ó É um bicho Ela come folha, né? Eu acredito que ela come folha Não sei qual é o... Está bebendo, né? Está bebendo água? Aqui é onde a preguiça bebe água Aqui não é a onça que bebe água, não, compadre Aqui é a preguiça que bebe água Vai vendo No portal do Jota Aqui é onde a preguiça Bebe água Bebeu um pouquinho, né? Põe lá para ela beber mais um pouco Bora ver Bom, a gente está aqui ao vivo Acompanhando o momento em que O pessoal vai parando para fotografar a preguiça Tem muita gente querendo tirar foto com a preguiça Pode tirar, mano Pode tirar foto com a preguiça Porque a preguiça está com preguiça Ó, o bicho preguiça Aqui em Itacoatiara nós vemos de tudo Agora a gente está acompanhando o bicho preguiça Ó, Rosane Siqueira Obrigado pelo teu comentário Nós seguimos aqui ao vivo no portal do Jota Acompanhando aqui a preguiça Vamos ver se ela vai Ah, será que ela come lima? Bora ver A garotinha vai dar aí a lima da laranja O gomo da laranja Atenção, 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 atenção Atenção, atenção, atenção Apreguiça Ela é bonita, né? Parece com quem, pessoal? Eita, rapaz O rapaz trouxe água Tentou dar aqui a laranja Mas ela não quer a laranja não Não é metade da laranja? Não quer não Dois amantes, dois irmãos Só quer se foi inteira Só quer se foi inteira Bom, estamos aqui na Álvaro Maia Acompanhando, olha só A preguiça virou aqui ponto turístico Tem gente parando para tirar foto Virou ponto turístico aqui na Álvaro Maia E a gente acompanha aqui o bicho preguiça Tá fazendo pose Tá fazendo pose, ó Tá fazendo pose, Vizinho Olha a linha de tal Reconhece essa pessoa? Reconheço Eita, preguicinha bonita Olha só, gente O bicho preguiça aqui É, pelo que eu estou vendo Ela vai querer descer Olha, botaram ali a laranja, né? Para ver se ela come Ela não quis muito tomar água, não Rapaz, tem toda a água aqui Para preguiça Mas ela Não deu muita atenção, não O movimento Esse horário é intenso Que é o movimento de Horário de entrada no colégio E nós acompanhamos aqui, ó É a atração Rapaz, indo pose Virou atração aqui A preguiça Da outra vez foi o macaco Ainda bem que não é o macaco, né, mano? Da outra vez o macaco Deu muito trabalho ali, ó Ela não quis água Só quer se for água com gás, né? Só com gás Olha, ainda é exigente, ainda Eita, meu colega Nada, acharam Acharam fora do trabalho Me acharam fora do trabalho Olha só, encontraram aqui a preguiça Ei, preguicinha Encontraram uma preguiça Aqui na prainha Na Álvaro Maia Valdemira Que linda a natureza Lindo mesmo Olha só Olha o meu colega aqui, ó Virou ponto turístico aí, meu colega Reparece a preguiça? Reconheço, minha parceira Minha parceira Tá tipo hoje Quando tu não quis levantar cedo, né, bicho? Olha o bicho, preguiça bonita Vai cair, vai cair a laranja Filha de Deus Criatura de aranha Criatura de Deus Criatura de Deus, com certeza Bonita, né? Bonita Olha só, a gente acompanha aqui no Portal do Jota O bicho preguiça aqui na Álvaro Maia E os vizinhos que estavam aqui a admirando já foram Virou ponto turístico aqui, ó Olha o Naida, Fabiola Aparece mesmo Aparece aí, Naida Contigo, com quem? Lindo, 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 lindo Bicho preguiça aqui Não sei se é fêmea, se é macho Eu sei que eu espero que ele retorne aí pra natureza em segurança, né? Aqui tem uma área de mata muito grande Eu vou dizer pra vocês aqui na região da Prainha Ela estava em cima de uma residência E ela caiu Estava tentando atravessar a rua No momento em que um popular, um morador aqui Acabou pegando esse bicho e colocando aqui na árvore Para devolvê-la para a natureza Tá bom? Enquanto você acompanha o Portal do Jota Eu peço que vocês compartilhem Vocês estão achando bonita aí a bichinha? É linda, né? Vou ver se eu pego logo meu arranhão aqui Muito meiga a preguicinha Ainda pisca ainda de um olho, pisca do outro Boa tarde, Marcela Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui a transmissão Era isso, gente Eu acho que não há o que fazer, né? Deixar ela ir naturalmente ali pra região de mata aqui da ABB Vou mostrar mais uma vez onde nós estamos Que é na região aqui da Prainha Álvaro Maia Alguém reconhece aí como um familiar? Estão marcando as pessoas aí O pessoal estão marcando as pessoas Alguém reconhece esse bicho preguiça com alguém aí parecido? Algum amigo, amiga? O César está comentando Marcela, com quem que parece o Marcela? Com o Jota? Não, né? Muito linda, muito linda o bicho preguiça A Marcela Souza está dizendo Meu amigo Tem gente marcando aí as outras pessoas Dizendo que parece, né? Com quem parece aí, ó É o quadro aqui do Portal do Jota Com quem parece O bicho preguiça Parece que ela gostou aqui Das câmeras do Portal do Jota, né? Olha só pra você mostrar aqui A possibilidade dela subir Eu acredito que existe possibilidade desse bicho subir aqui nessa árvore E retornar ali para a natureza Aqui na região da ABB Mas você pode compartilhar, comentar e compartilhar Aqui a transmissão do Portal do Jota Não sei se a Secretaria de Meio Ambiente, né? Pode intervir de alguma forma Para devolver de forma mais rápida Esse animal Para ir para a natureza Para o seu habitat natural Ele está aqui próximo A uma região de mata Que é aqui próximo Que é aqui próximo A ABB Nós acompanhamos uma movimentação intensa De veículos aqui Ela pretendia aqui Pelo que os vizinhos me contaram Atravessar a rua Mas realmente a gente entende E vê que é bem perigoso Bem perigoso ela atravessar Essa avenida aqui Perigoso pra ela, né? E perigoso também Pra quem está trafegando aqui Pra quem está dirigindo Aqui nessa região da prainha Mas a gente segue aqui Mostrando essa beleza da natureza Te achei que está Tá, vem cá Fabíola, achou alguém aí, né, Fabíola? Vai deixando no comentário E marcando a pessoa que você acha parecida Com esse bichinho meigo Que é a preguiça Aqui, olha só A preguiça continua aqui, ó Não vou te machucar não, bebê Eu vou só te dar carinho Olha aqui Abriu os braços E fez pose aqui, ó Pro Portal do Jota A quem continua conectado comigo No Portal do Jota Você está assistindo Na tela do Portal do Jota A beleza da natureza Olha o tamanho da unha Bem grande, ó Uma beleza da natureza aqui Que é um bicho preguiça Ela é linda, né? Quem está dizendo é a Ângela Silva Que linda O que vocês acham aí? É Itacoatiara Um animalzinho desse aqui bonito Aqui na região da prainha Boa tarde Gabigol na área Olha o Gabigol Tua amiga aqui, Gabigol Tua amiguinha, ó Olha o Gabigol Está comigo aqui Na transmissão do Portal do Jota É, o rapaz tentou dar água Aqui pra ela Mas pelo que eu vi Ela não quer não Deram aqui um pedaço De laranja também Cadê o pedaço de laranja? Olha aí Como ela está acompanhando Aqui, ó Deram aqui um pedaço De laranja Vai pegar pra ti, Gabigol? Vem pegar então, Gabigol O bicho preguiça Eita, está quase caindo E aí? Vai estar com preguiça De subir aí, ó Por isso que... E aí, mano? Por isso que a Tayane Como é que é? Por isso que a Tayane O bicho preguiça subir Bom, ia passando aqui Os moradores aqui Me chamaram Jota Olha ali uma preguiça Vai filmar Eles acabaram Fazendo com que ela Subisse aqui Colocando ela aqui Nessa árvore Porque realmente Ela pretendia Que atravessar a rua Ficaria bem perigoso Deixa ela te abraçar, Jota É, mano As linhas dela São pequenas Olha, ela vai tentar Subir aí Ou descer Vamos ver qual vai ser aqui Né? O destino desse bichinho Aqui, ó Ela quer te dar um abraço Jota Com certeza Quem sabe, né? Traz aqui pra mim Que eu vou Como é que é? Eu vou criar Não, não pode Esses Esses bichos aqui Né? A fauna Deve ser preservada Tem que ficar na natureza Não se pode criar aí Como bichinho de estimação Né? Esses animais Mas realmente é curioso É interessante ver Ó, tá tentando descer aqui Não quer mais ficar ali, não Ó, o Michael Tá dizendo que dá pra fazer um jantar Não, Michael Que é isso? Dá pra fazer um jantar, é? Epa, e aí? Bom, bora ver aqui Se ela vai subir, né? Se ela vai subir Se ela vai descer Vai descer, né? Acredito que vai descer Bom, eu não sei aqui Se o meio ambiente pode Se pode haver uma intervenção Aqui da Secretaria Do Meio Ambiente Pra tentar colocar Esse bicho ali Um pouco mais pra dentro, né? Na região de mata Tem uma região de mata Bem grande aqui Onde nós estamos Que é na antiga ABB E aí, mano? Pode ser, né? Que o pessoal do meio ambiente Possam dar aí Um destino pra ela Na verdade Levá-la bem lá pra dentro Ali da região de mata Até pra ela Pra garantir a segurança, né? Dela Porque aqui na beira da rua Aqui próximo à pista É arriscado ela atravessar E ser atropelada Por um carro Ou por uma moto Esse horário Principalmente É um horário de muita De muita movimentação Aqui, você acompanha Olha como que tá A movimentação de veículos Aqui, ó A todo momento Os veículos passam Em alta velocidade Além das motos Tem os caminhões Também que passam Aqui em alta velocidade E é realmente É bem arriscado Deixar esse animal aqui E ela Ser atropelada Olha só Tá aqui ainda Cadê? Vamos ver se a gente Posiciona aqui Estamos sem controle Aqui no nosso equipamento Eita, tá vindo o SAMU Tá vindo o SAMU Tá vindo o SAMU Será que o SAMU Vem pra resgatar a preguiça? Não, acho que o SAMU Vai pra outra ocorrência, né? Mas a gente tá aqui Ainda acompanhando Esse bicho preguiça Que está na Próxima aqui A ABB, ó Tá querendo descer, ó A ver se ela vai querer Atravessar a rua de novo, né? Olha, lá vem o SAMU Lá vem o SAMU Lá vem o SAMU Será que o SAMU Será que o SAMU Vem resgatar? Ela quer ir pra Baritinhas, Cris? Quer não, Cris Ah, o SAMU vai pra alguma ocorrência Vai passando aqui, ó Eita, que o SAMU Não vem resgatar a preguiça, não Vai pra outro lugar A preguiça tá descendo Vamos ver se ela vai descer aí Deixa ela à vontade Ela estava no muro de uma casa ali Naquela Muro daquela casa amarela Possivelmente essa preguiça Veio aí da região Aqui da mata Da ABB Tem que acionar o corpo de bombeiros Pra retirar ela Pois é César Fonseca Bem lembrado aí, ó Bem lembrado pelo César É bom mesmo, né? O corpo de bombeiros aqui Vim resgatar, né? Eles têm um destino certo aí Bem lembrado por você, meu colega Se você puder fazer isso aí Acionar o corpo de bombeiros Pra vir resgatar Seria bem legal, né? Vou acompanhar Vou guardar um pouco aqui, tá bom? Vamos ficar monitorando ela aqui Por alguns minutos Essa preguiça Aqui na região da prainha Deixa eu ver se o corpo de bombeiros aqui atende Vou tentar o contato aqui Mas obrigado pela tua sugestão aí Realmente é isso, meu colega E aí, mano? É, realmente é isso, né, meu colega? Vamos tentar acionar aqui o corpo de bombeiros Pra ver se eles vêm resgatar Na verdade aqui é bem fácil de resolver, né? Ou leva ela pra um local ali da mata da estrada Ou aqui mesmo nessa região da BB Mas o que eu temo aqui É exatamente que ela possa ir pro meio da rua E ser atropelada, né? E a natureza perder esse lindo animalzinho Vai passar um mês pra descer, né? Já tô acionando? Beleza Então obrigado, Cé Obrigado, Fonseca aí César Fonseca diz que já acionou o corpo de bombeiros É próximo à BB Ele já tá acionando o corpo de bombeiros E eu acredito que eles vêm aqui pra resgatar O bicho preguiça Enquanto isso, a gente segue por aqui Olha, ela vai descer novamente Vai pra região da rua, ó Vai ter que tirar mesmo Vai ter que... Olha, caiu Acho que ela tá fraca Realmente ela caiu É, a gente tá aqui ao vivo Mostrando essa preguiça Que está aqui na região da BB Na Álvaro Maia Ah, esse bicho preguiça está aqui Ele já tentou atravessar a rua E... Ele tentou atravessar a rua E na verdade Alguém pegou e botou aqui na árvore Mas ela tá querendo Ela tá querendo ir de novo pra rua Nós estamos tentando acionar o corpo de bombeiros Pra ver se eles resgatam esse bicho preguiça Que está aqui correndo risco, né? De ser atropelado Estamos ao vivo no portal do Jota Tentando acionar aqui o corpo de bombeiros Outras pessoas já tentaram ligar também Alô, boa tarde Bom, vou deixar aqui O corpo de bombeiros estava tentando retornar aqui A ligação que eu fiz Mas o César Exatamente o César falou Ela tá querendo ir pra rua, é Vamos tirar Ela tá querendo ir pra rua de novo, gente Oi, corpo de bombeiros Boa tarde, Sargento Eu não sei se é competência de vocês Um bicho preguiça estar aqui na rua Querendo atravessar a rua E aqui na próxima ABB Bem em frente à antiga ABB Vocês teriam condições de vir resgatar? Em frente à ABB, é Tá bom, mano O Álvaro Maia É, prainha Frente à ABB A ABB, é isso mesmo Não puxa ela, puxa ela pra cá Pra ela não ir embora Puxa ela pra cá É, ela tá Obrigada, amor Obrigada Antiga ABB, exatamente Antiga ABB Obrigado, meu amigão Obrigado, obrigado Tá, tchau, tchau Obrigado Bom, eu consegui falar aqui O César também deve ter ligado pro bombeiro Eles vão Eles vão ver aqui Olha só Viu que ela veio pra rua de novo, né É arriscado, realmente É arriscado pras pessoas Ela tá dando ok, né Ela tá dando legal aqui, ó É arriscado pras pessoas E arriscado também pra o bicho, né Pra... É Já ia atropelando eu Já Como é que é, bicho? O carro ia me batendo Eu vou ver ela Olha aqui O meu colega puxou novamente Ela aqui pra árvore Pra ver se O corpo de bombeiro está vindo aí O pessoal não vê nem a gente Passando aqui Não queria atropelar Não vai nem um bicho desse Eles não andam em alta velocidade, né Bom, gente Olha só Ela tava indo novamente aqui Pra região da rua E é realmente arriscado Eu peço que vocês compartilhem A transmissão do Portal do Jota Quem tá comigo aí Pode compartilhar, tá Tem um bicho preguiça aqui A gente acionou o corpo de bombeiros O César também acionou Obrigado, César Fonseca Por ter acionado aí A equipe do corpo de bombeiros militar Vocês acompanharam desde ali ela, né Vocês que tiraram ela desde a rua, né Olha só Os vizinhos aqui foram solidários Tiraram aqui o bicho preguiça da rua E agora Ela está aqui Ela tá meio cansada, né Vizinho Igual tu não, né Bom, o corpo de bombeiros Possivelmente já vai chegar aqui A gente vai continuar ao vivo, tá Eu peço que continue comentando Continua e compartilhando Por favor, não deixa ela ir pra rua A Lídia tá dizendo aqui Não vai deixar não, né, vizinho Não Não, o vizinho não vai deixar E eu não vou deixar também Nós estamos aqui aguardando Porque, mano Se ela atravessar aqui O movimento é muito intenso É muito carro e moto Caminhão passando aqui A todo momento E em alta velocidade, pessoal Porque aqui é uma via Quase uma via expressa, né E essa via Álvaro Maia, gente Ela dá acesso a várias ruas A vários bairros, na verdade Aqui do município de Itacoatiara Mutirão 1, 2, São Francisco São Cristóvão Jardim Florestal Eduardo Braga 1 e 2 Mamudia Mede Tiradentes São Jorge Jauri 2 não São Jorge Todos esses bairros que eu li Essa via aqui Álvaro Maia Ela dá acesso, tá bom Vamos aproximar aqui O bicho preguiça novamente Da agora ela tava fazendo pose aqui Da agora ela tava fazendo pose aqui Pro portal do Jota Olha aí, ó Tá querendo me dar uma gatanhada, né Minha colega preguiça Vamos dar um nome pra ela Qual nome você daria pra essa preguiça aqui Põe no comentário aí Que nome você daria pra esse bicho O Felipe tá dizendo parabéns, Jota Obrigado, mano Lá não quer comer não, né Cadê a laranja que deram pra ela Deixa eu dar essa laranja aqui Novamente pra ela Uma garotinha passou aqui, ó Uma garotinha passou e deu essa laranja Bora ver se ela pega Pega Essa é um pedaço Ela queria inteira Ela só quer se foi inteira? É Acho que não faz parte da cadeia alimentar Eita, eita, eita Ela não gostou muito não da laranja Bom, a gente vai aqui, ó Um banho nesse vizinho aí, Jota Ih, rapaz Ih, rapaz Olha só Tá aqui a Tá aqui a A unha dela tem que ir no manicure também, né Ela tem que ir no manicure Fazer as unhas que tão muito grandes O nome dela Bora dar um nome pra ela Fred Santos não, cara Bora dar um nome legal aqui, ó Como que a gente dá um nome pra ela? Vamos pensar no nome pra essa preguiça? Põe no comentário aí, ó André não, rapaz Bora dar um nome aí que combine Corpo de Bombeiros tá vindo pra cá, tá? Eu já acionei A gente vai aguardar aqui a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros Militar O nome dela vai ser Vitória O Roberto Teixeira tá dizendo Vitória Bom, gente, você já compartilhou aí a live? Tira foto, pode ficar à vontade Olha só Enquanto o Corpo de Bombeiros não chega Vai chegando aqui Vai virando ponto turístico aqui Muita gente parando pra fotografar a A Como que é o nome dela, mano? Bora dar um nome pra ela Maia Tão dizendo que o nome vai ser Maia Já tem um nome aqui É Maia Quem mais colocar Quem colocar de novo o nome vai ser esse, tá? Juventino Juventina? Já tão dando Juventina Já é o nome Não sei se é macho ou fêmea, compadre Como que é o nome que tu quer dar? Juventino, meu amigo Juventino? Juventino É do Pantanal Ah, Juventino, rapaz Ah, do Pantanal Eu tô por fora Que eu não assisto esse negócio Juma, é? Eita, já tem outro nome Juma Bora ver se vai ser Juma Chiquinha O mais de cidade dizendo que é Chiquinha Cissa Tão dizendo Cissa Aqui, ó Marieta Marieta, me tem o cara O cara aqui Lá na panela Diz ali, ó Pessoal já tão querendo comer Assada, preguiça aqui Chega logo o Corpo de Bombeiros Ó, a vizinha tá dando uma folha aí Bora ver se ela come, né? Pepino Ah, é pepino, né? Bora ver se ela vai comer o pepino Assessora do Jota Que o Cris tá dizendo Olha aqui, gente Lá vai Será que ela sobe? Tô com medo dela cair, né, mano? Olha, a vizinha tá tirando foto aqui Vai, vizinha Tira foto, vizinha Com a preguiça Rita Já tão dando o nome de Rita pra ela aqui, ó Coloca no comentário Qual o nome que você quer aí pra preguiça? Tá assistindo muita novela, pessoal, né? Tão querendo dar aqui Juma já, ó Bom, a gente vai aguardar o Corpo de Bombeiros chegar Possivelmente já vão chegar aí Para resgatar Porque ela tá arriscado a Atravessar a rua Causar um acidente E também sofrer aí um acidente, né? Bom, as vizinhas já passaram direto ali, ó Bom, vai assistindo, comentando e compartilhando Você pode sugerir o nome Você pode sugerir o nome pra ela A Jotinha Legal, gostei do nome A Jotinha Se bater em ela, ela ganha DPV Hã? Se bater em ela, ela ganha DPV Se bater em ela, ela ganha DPV Antes do cara tá dizendo aqui, o vizinho Olha, agora ela vai subir, ó Parece-me que ela vai subir aqui, o bicho preguiça Muda Cid, olha os nomes Muda, Cid O corpo de bombeiro tá mais lento que ela Aqui tem que chegar Cid, olha só Tão colocando o nome de Cid Ah, o Cid da Era do Gelo, é? Vai lá pra ir A Cid, o Cid da Era do Gelo, ó Joaninha Olha os nomes aqui Que bacana o nome que tão dando aqui pra preguiça Já tão dando o nome de... Eita, vai te imprensar aí, preguiça Sai, preguiça Bola, vai se imprensar ali, ó Ela vai se prender nessa região da árvore aqui, ó Jota, ela vai tocar Eita, esse Gabigol Esse Cris mesmo Cris Cris Rian Olha só, deram aqui pepino, mas a bichinha não quer não Não sei se ela quer aqui o pepino Pegar novamente pra ela É o pepino, bichinha? Pega Não quer não Não sei se ela come a folha mesmo, né? Não sei se ela come aqui o pepino Ela tá com preguiça até de abrir a boca Pra comer o pepino A vizinha foi ali e cortou um pedaço de pepino, mas Ela tá descendo, né? Vou acompanhar aqui que a preguiça tá descendo Ela tá querendo se esconder, né? Vou dar um espaço aqui porque ela deve estar assustada aqui com a gente Tá mijando, né? É? Ela tá urinando, ela tá dizendo ali, ó Deve ser isso mesmo Olha só, a gente vai acompanhando aqui a preguiça A Jotinha, né Raíssa Lopes? É, a Jotinha Vamos botizar aqui a preguiça de Jotinha A Jotinha Se bem que ela parece um pouco com o Jota, né? Bom, a gente tá aqui ao vivo no Portal do Jota Onde nós estamos? Aqui na região da Prainha Álvaro Maia, próximo à ABB Onde os vizinhos me chamaram Eu ia passando aqui Jota! Tem uma preguiça aqui que tá correndo risco de morte Ela pode atravessar a rua a qualquer momento E o Portal do Jota veio aqui pra acompanhar Só pelo olhar podemos Só pelo olhar podemos ver que mais uma coisa pura de Deus Pois é, Tiago Lindo, né gente? A criação divina E ela tá tentando se imprensar ali, ó A gente vai ver se o corpo de bombeiro vai chegar aí pra resgatar Costuma aparecer aqui nessa região de mata, né vizinho? A gente tentou acionar aqui Na verdade eu falei lá com a equipe do corpo de bombeiros Possivelmente eles vêm resgatar aí O pessoal já tá parando pra tirar foto aqui É bonito, né? É isso aí, meu colega Mataxi É realmente muito bonito O bicho aqui é uma criação A Raíssa Lopes tá rindo de quê, Raíssa Lopes? Você está bem, Jota? Muito linda a preguiça Eu estou bem, Felipe Muito bonita a preguiça, né? Então curte aí Curte, comenta, compartilha aqui o trabalho do Portal do Jota A gente vai tentar aqui aguardar O corpo de bombeiros militar chegar Para fazer o resgate Eu acionei aqui a equipe do corpo de bombeiros Possivelmente vão chegar Para fazer o resgate desse animal Que não pode esse animal ficar aqui E atravessar a rua Ser atropelado E causar aqui um acidente, né? Que ela volte logo para seu habitat É verdade, Raíssa Também é o que eu desejo, né? Que ninguém machuque aqui esse tipo de animal Né? A nossa A nossa A nossa fauna Realmente tem que ser preservada a nossa fauna Olha aqui Vamos ver do outro lado Olha como é bonito Olha como é bonitinho A gente está gravando Porque o Josué Parece comigo mesmo Eu achei muito idêntica a mim Quando eu cheguei Vocês estão me vendo em muitos lugares No dia desse estavam me vendo ali Como segurança do secretário de segurança Agora já estão me vendo aqui na árvore, né? Quem sabe não sou eu mesmo Vamos O Portal do Jota segue aqui ao vivo acompanhando Vamos ver se o Corpo de Bombeiros Militar chega Para fazer o resgate Enquanto isso A gente acompanha Agora ela está indo mais acima Ela está indo mais acima É na Álvaro Maia É assim, Zaqueu Batista Álvaro Maia Próximo aqui A antiga ABB Bem em frente à ABB E possivelmente ela seja dessa região de mata aí da ABB O risco que ela estava correndo Era de ser atropelada E também de causar um acidente, né? Machucando aqui alguma pessoa Que está trafegando de moto Ou se um caminhão passa aqui Já era também Entendeu? Foi por isso que os vizinhos se preocuparam E a vizinha está ali acompanhando também Está monitorando ali A vizinha está acompanhando e aguardando Se o Corpo de Bombeiros vai chegar Para fazer o resgate Enquanto isso a gente segue aqui ao vivo Ainda acompanhando Oi, mano Ei, vizinha E aí? Ela está aqui Está aqui na Álvaro Maia, mano Em frente à ABB aqui Álvaro Maia Em frente à ABB Prainha Não, ela aqui Ela saiu aqui Possivelmente ela saiu da região de mata aqui E ela estava atravessando a rua Quase que ela Quase que ela Acionamos o Corpo de Bombeiros Acionamos o Corpo de Bombeiros Está ótimo Eu sou o biólogo Você lembra do Dr. de Biologia? Ah, o senhor é biólogo, é? É Olha aqui Está chegando um biólogo aqui agora Acabou de chegar Beleza, mano Valeu, valeu Está chegando aqui um biólogo Possivelmente vai fazer aqui o resgate também Mas nós acionamos o Corpo de Bombeiros Vamos esperar o Corpo de Bombeiros Nós já vamos pegar ela Porque se não ovo É, entendi Entendi Olha, está chegando aqui um biólogo, gente Ele vai resgatar aqui Possivelmente vai passar Se o Corpo de Bombeiros vier Vai passar para o Corpo de Bombeiros Olha, ele pegou uma luva Está fazendo aqui o resgate Ela estava correndo risco Ela estava querendo atravessar a rua Esse é o problema Ela quer atravessar a rua É, né? E termina morrendo Agora vamos fazer a recolocação Qual é a recolocação? Em um lugar que compramos Justamente para isso Ah, o senhor tem um lugar para colocar os animais Na nossa fauna Isso é o que eu sei, senhor Qual é a tua nacionalidade, senhor? Se adivinam, tem o prêmio Ah? Se adivinam, tem o prêmio A Colombia? A Colombia? Bem pior Bem pior, a Venezuela? Bem pior Bem pior Eu vou tentar acompanhar A descobrir a nacionalidade De um homem que está resgatando A preguiça Olha, o biólogo chegou aqui para resgatar a gente A gente está aqui no Portal do Jota Ele já resgatou Ele tem a manha mesmo Olha ali Ele já tem a manha com os animais Pelo que nós acompanhamos É assim Vocês Vocês moram no paraíso Aqui é o paraíso mesmo Paraíso, né? Só que muitas vezes Vocês não sabem que moram no paraíso Então não cuidam É muito importante que vocês cuidem Sim Estes animais são Fantásticos São fantásticos, né? Você vê que não é agressivo Nossa São trilatilos Sim Tem três unhas A unha pode furar Ele só fura quando tem medo Se não, não fura Ele poderia me estar furando Não está me atacando Podia estar ele atacando Mas não está Não está me atacando Porque o senhor sabe como pegar Manusear aí a bichinha Você já sabe como Se você atrapalha ela Ela vai se defender Se você ajuda ela Ela vai só pendurar Tá? Olha aí como ela está Vamos esperar o corpo de bombeiros Vamos esperar um pouquinho, né? São todos amigos meus São gente valiente São gente ótima Eles vão A dar a permissão E aqui vai A meio ambiente Meio ambiente Dando a permissão Ela vai para a escola Eu trabalho no colégio conquista Você trabalha no colégio conquista? Sim, porque assim O bicho é mostrado Para todas as crianças Porque quem não conhece Não ama Se quer que as crianças Amem os bichos Tem que mostrar os bichos para elas Então quem conhece Ama Depois disso Aqui está a diretora Vem Vem cá, vem Vem, vene, diretora Vem Eu estou falando espanhol Vou falar português, mano Você pode falar português Iglesa, francês, italiano Que eu vou entender tudo Mas não Mas não fala português Não fala espanhol Abra só português mesmo E arranha lá Portunhol Não, meu espanhol Era muito bom Eu, eu, eu O espanhol era muito bom Mas agora já me olhorei Esta é uma beleza Olha Oi, tudo bem? Boa tarde Vocês são do colégio conquista? Lá tem uma área Que ela pode ficar, é? Não, ela não vai ficar aí não Vai para o sítio Ah, para o sítio, né? É um sítio no quilômetro 30, mais ou menos A gente comprou especificamente para levar bichos Entendi Levamos bichos de mato que tem que morar no mato Entendi Quando você quiser Ou se você quiser Pode vir Assistir agora A aula que vamos dar na escola Seria ótimo você passar de 3 escolas E assista O que nós vamos fazer Porque é uma coisa que poderiam fazer Sem todas as escolas Seria muito legal Porque Quem não conhece Não cuida Apresentar a nossa fauna para as crianças Para educadamente já conhecer, né? Exato E mostrar a eles De que bicho se tem que cuidar De qual não Qual é Perigoso Qual não é Deixa eu lhe falar Eu liguei O corpo de bombeiros Um outro rapaz seguidor meu ligou também Eles falaram que viriam, né? Aí também Daqui a pouco liga para mim O meio ambiente, né? Falou que ia assinar O rapaz lá para vir Mas eu não sei se eles vêm realmente, né? Aí ele autorizaria Vamos fazer mais fácil Vamos nós Direito para lá Direito para lá E já me conhecem Já, né? Vamos Já temos os papéis Que precisa A vizinha Para o senhor assinar E eles autorizaram o senhor levar, né? Sim, sim Então tá bom O senhor pretende ir para onde agora? Para o meio ambiente? Vou primeiro para os bombeiros Que são os que primeiro assistem De aí vou para o meio ambiente E daí vou para a escola Então tá por quê? Se você quiser ir à escola Dentro de uma hora e meia Mais ou menos Tá Que é o tempo que me vai chegar Aí vai ver Então tudo bem Então tudo bem, sombio Como é o seu nome? Gringo Conome gringo Eu sou o tio gringo na escola Olá, tio gringo Sim, mas eu sou o doutor Roberto Lucero Doutor Roberto Mas na escola eu sou o tio gringo E o tio gringo, né? Olha o tio gringo Beleza, então Pode levar seu tio gringo Seu tio gringo vai levar aqui O tio gringo resgatou aqui Vai levar Eles vão levar ali para o colégio de conquista E vão tentar passar no corpo de bombeiros Na verdade Ele vai levando aqui o bicho preguiça E a gente vai acompanhando aqui Através do portal do Jota Muito obrigado Para você que acompanha aí A transmissão do portal do Jota Olha o tio gringo Vai levar a preguiça Para o carro Para habitar O corpo de bombeiros Ele vai levar o corpo de bombeiros Para pegar a autorização Para levar para o sítio Eita que Eita que eu já estou querendo falar Espanhol Portuñol, né? Ou indianhol Bom, gente Está levando aqui, ó Professor Roberto É o gringo Professor gringo Já levou o bicho preguiça Ele tem as manhas Para pegar mesmo Ele tem as manhas Ele pegou E ele vai levar agora para O corpo de bombeiros E posteriormente Vai no meio ambiente Pegar uma autorização Para ele levar Para O sítio Ele tem um sítio Onde ele vai colocar Num habitat natural ali Desse animal E é o bicho preguiça Bom, quem está comigo Na transmissão do portal do Jota E aí A Ingrid está comentando Também comigo Bom, a gente vai acompanhar Aqui o momento Em que Esse Esse professor Professor Gringo Vai levar Aqui o animal Já capturou Esse animal E vai levando Tá bom? Bom, ele vai Ele informou Que vai levar Para a natureza Tá bom? A gente acompanha aqui O momento em que ele segue Levando Eles são ali Do Colégio Conquista Aqui na rua Eduardo Ribeiro Só para o pessoal saber Tá bom? Eles são do Colégio Conquista Muito obrigado Pela sua audiência Eu finalizo por aqui Mais uma transmissão Do portal do Jota Fizemos aqui a nossa parte Até onde foi O alcance Muito obrigado Em nome dos nossos apoiadores Claro Claro Itacoatiara Fica na 7 de setembro Na galeria da Casa Puma Também Drogaria 24 horas Popular Leia Baratão dos Remédios Arlesson Plus Universo da Construção Postos Ferreira Empório do Tereré E Alfa Refrigeração São os nossos apoiadores A gente volta A qualquer momento De qualquer ponto da cidade De Itacoatiara O portal do Jota Leva sempre a notícia Em sua mão Tchau, tchau